Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose Finalmente no vídeo de hoje eu vim trazer as coisinhas que eu comprei lá na Beauty Fair Eu sei que tá meio atrasado, né? Só agora eu consegui gravar esse vídeo, me perdoem, tá bom? Mas já quero adiantar pra vocês que as coisas que eu comprei aqui, a maioria, se não todas Você consegue ainda comprar normalmente em cada uma dessas lojinhas aí, que eu vou falando ao longo do vídeo Então você consegue comprar, a única coisa que vai ser diferente é que umas entregam pela internet, que é a loja online Ou que não tem os brindezinhos e os precinhos iguais o da Beauty, né? Mas a maioria sim você consegue comprar aí nas lojas com muita tranquilidade, tá bom? Então se você quiser ver quais foram as coisinhas que eu comprei na Beauty Fair, né? Que eu me enfoquei esse mês, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo Bom pessoal, vou começar falando pela lojinha da Colos Sim! Eu passei lá no estande, acho que foi a primeira vez assim de Beauty Fair que eu passei em lojinhas pra fazer compra mesmo Porque geralmente eu só ia corrida pra poder ir nos estandes, conhecer os lançamentos e acabava que eu nem conseguia comprar nada E dessa vez eu falei, não, vou olhar, vou comprar as coisinhas e aproveitar os preços, né? Senão não adianta nada Então, lá na Colos, tô aqui com a notinha, comprei duas coisinhas lá Esse batom líquido, lindo, lindo, lindo Essa é a cor Intensa 03 Que ele é esse tom maravilhoso Deixa eu botar aqui pra vocês Ó, ele parece um vinho ao mesmo tempo rosado Bem bonito esse batom Eu nunca usei nenhum batom da Colos, então eu não sei como que ele é, durabilidade, nada disso E a maioria das coisas que tá aqui eu nem usei ainda, nem abri justamente pra gravar o vídeo ainda, né? E o batom, gente, ele tava saindo por 10 reais, o batom líquido da Colos Então eu acho que eu nunca tinha visto esse preço tão barato É lógico que eu comprei, né? E comprei também mais uma dessa sombra, ó Shine Mix, aqui da Colos Que eu já tenho a rosa que eu amo de paixão Que eu ganhei da minha aluna E eu aproveitei e comprei essa também E tava 10 e 40 Pau, gente, essa sombra é incrível Eu não vou abrir aqui que vai voar tudo Vai fazer o maior sujeiro Mas caso vocês queiram que eu mostre mais de pertinho Ou faça resenha de algum dos produtos que tá aqui Já sabe, é só deixar nos comentários, tá bom? Então essa cor aqui é a 03 Bora Bora Ele é tipo um lilás, ó Muito top E eles deram de brinde, gente Eles tavam dando esmalte de brinde Mas aí dá pra escolher o esmalte ou essa asa de borboleta, ó Que é a lilás mesmo Essa asa de borboleta linda E é óbvio que eu preferi essa sombra do que o esmalte, tá? Então na Colos foi isso E aí deu 20 e 40 10 do batom e 10 e 40 da sombra, tá bom? Agora nós vamos pra loja Mais vaidosa O estande da mais vaidosa tava lá e tava bombando, gente Vocês não tem noção Ele tava bem do lado do estande da Colos Mas a fila pra pagar tava enorme Pra você conseguir chegar lá no balcão dos pigmentos Tava uma fila gigantesca, gigantesca Inclusive a Fashion Mimi, né? A Dai do Fashion Mimi tava lá E aí causava ainda mais, né, gente? Vamos lá Na mais vaidosa, óbvio que eu não podia deixar de comprar o batom da Fashion Mimi, gente Porque eu nem acredito que eu consegui comprar Eu comprei a cor Fashion Mimi mesmo Que é uma das mais famosas, né? Que é o famoso nude Com os brilhinhos Dos glitters Esse aqui eu confesso que eu não resisti Já passei, né? Testei ele Eu amei A cor dele aqui, ó É um nude bem bonito E aí na hora que você aperta bem os lábios Ele mostra o brilho E fica incrível Comprei também Essa sombra unitária Que agora eles estão com uma paleta também Várias paletas de sombras E você pode montar as cores que você quiser Eu comprei a cor 30 Aqui, ó Que é esse Vinho, né? Esse roxo que, né? Você sabe que eu adoro E Ele vem assim, ó Na caixinha E aí vem nessa embalagem Unitária E aí você tem que tirar E colar na paletinha, né? Mas eu ainda não tenho minha paleta Vou deixando por aqui mesmo E ó a pigmentação Muito boa E comprei, sim As coisas mais famosas Da Mais Vaidosa Que são Os pigmentos Eu comprei três pigmentos Esse aqui É a cor 227 Ó Ele é o Glitter Gold 3D, né? Ó Não sei se vocês conseguem ver Ele é bem mais douradinho Comprei Esse aqui Que é o 233 Que é o Neon Red 3D Ó Esse Puxa um pouco mais pro azulado Meio azuladinho E esse Que é a cor 226 Violet Iris Então ele puxa mais pro violeta mesmo Ó Ai, gente É um mais lindo que o outro Se vocês quiserem que eu mostre Mais detalhes de vídeo Já sabe, né? Comenta aí E E lá foi só isso, né? Vamos falar o preço aqui Eu acredito que seja o mesmo preço do site O batom líquido foi R$14,90 O pigmento cada um foi R$14,90 E a sombra unitária foi R$7,90 No total eu gastei R$67,50 lá Então eu fiquei muito, muito feliz com essa compra E sei que são produtos de muita qualidade Então Isso já me deixou mais aliviada, né? E vou mostrar agora o que eu comprei No stand que chama RZ Profissional Makeup Essa marca RZ, gente É uma marca de Linha profissional De maquiadores Então pra você comprar no site Acho que só sendo maquiador mesmo E aí eles abriram a exceção Pra Beauty Fair Qualquer pessoa podia comprar Mesmo sem ser maquiador Então caso você tenha interesse De procurar, ó Tem o site aqui, a loja www.lojarz.com.br Aí dá pra você entrar lá no site E ver se você consegue Comprar esses produtos Já adianto que não são produtos Tipo baratinhos, tá gente? Chega de linha profissional mesmo Então por esse motivo Ele é um pouco mais salgado Comprei Essa sombra unitária Que eu achei a coisa mais linda Essa é a número 28 Ele é um tom Meio alaranjado Meio avermelhado Lá no stand, no expositor Tava bem mais vermelho Mas aqui em cima Ele tem um pouco de glitter dourado E acaba deixando meio laranja Mas na hora que você esfrega o dedo Olha, ele puxa Mais pro avermelhado Um pouquinho mais, tá vendo? E eu como sou viciada Em sombra vermelha Ó, na hora que você passa na pele O tom que fica Eu fiquei tipo Apaixonada pela pigmentação Foi difícil escolher, gente Sério Inclusive no vlog Que eu fiz lá na Beauty Tem... Eu mostrei um pouco desse stand E mostrei o que tinha lá Porque, meu Tava muito, muito incrível De verdade E comprei também Essa asa de borboleta Tipo glitter Que é a cor 55 Que ele é bem dourado Bem lindão Pira nesse negócio Olha o brilho disso Eu fiquei simplesmente apaixonada De verdade Muito boa Qualidade Profissional mesmo Sabe? Então Compensou Olha o preço desses baguinhos Pra vocês verem Aqui a notinha A asa de borboleta Eu paguei R$39 E A sombra Foi R$32 No total Deu R$71 E aí com desconto Foi pra R$57 Então Lá ainda tava vendendo Com desconto Porque o preço original Deles é Mais carinho ainda Agora Vamos pra nossa Querida Ikezaki Né, gente Lá de Ikezaki Sempre em todas as feiras Estourando E o pessoal lá Faz muita promoção Dá muito brinde Então eu aproveitei Pra ir no último dia Pra pegar todas as promoções E os brinde Inclusive Quero mandar um beijo Pra toda a galera Da Ikezaki Beijo pra vocês É Sempre bom Rebê-los E matar saudade Ver as meninas Os meninos Então, ó Eu vou começar falando Desse shampoo Bombar Da Inuar Olha Esse aqui é de coco O cheiro deve ser Muito gostoso É o shampoo Pra bombar, né E Ele promete Crescimento Comprovado dos fios Com óleo de coco E biotina Então eu fiquei bem Interessada E eles vendem Isso aqui, gente Tipo É muito, muito, muito Produto E tava muito barato Eu acho que eu perdi a notinha Da Ikezaki Mas Eu paguei R$29 Nesses dois litros De shampoo E condicionador Então eu já tinha Na época que eu trabalhava Ainda lá Eu tenho esse shampoo E esse condicionador E como aqui em casa É eu mais três Que é meu marido Meu irmão Meu pai Então não rende Você tem que comprar Os pequenininhos Não dá Tem que comprar Do grandão mesmo E por R$29 A gente tava muito Muito barato E claro que eu comprei Também maquiagem Né, gente Vem tudo num saquinho Assim, ó Tudo meio perdido E eu perdi a notinha Mas Vou tentar lembrar O preço de tudo Pra falar pra vocês, tá O primeiro stand que eu passei Foi o da Vult E lá, gente Eu comprei Essa máscara de cílios A Bombastic Volume Que eu tenho azul E eu amo, amo, amo E eu comprei a rosa Ó Que linda E o pincel bem gordão E essa máscara Geralmente Ela custa na faixa De R$33 Mais de R$30 E ela estava por R$23 Se não me engano Então tava com R$10 De desconto É lógico que eu comprei Né, meu amor Porque eu não sou obrigada Então Comprei essa daqui E comprei também Agora o lançamento deles Que é o pó compacto BASIC Eu comprei a cor 3 Que é o meu tom E esse pó Ele veio agora É menorzinho Assim A embalagem Veio bem mais simples Sem o espelho Né, até porque a gente Quase não usa aquele espelho Que vem Mas o pó Ele é sensacional E ela falou Que tá a mesma textura Mesma cobertura Então Aproveitei pra comprar E tava R$13 Então compensa Muito, muito, muito Eu aproveitei pra comprar Porque o meu tá só a rapa Né, gente Então Comprei esse aqui também E aí Como eu comprei Esses produtinhos Da Vult Eu ganhei brinde também Né Ganhei esse espelhinho aqui Ó Muito bonito Você abre assim Ó Tem os dois lados Da Vult Pra você levar na bolsa Muito bom E ganhei também A necessairezinha Ó Que eles estavam Inclusive dando Para as blogueiras No stand E aí eu ganhei A necessaire E ganhei o espelhinho Aí no stand Da Anaconda Cosméticos Né As meninas sempre Tipo Muito generosas As meninas de lá É Inclusive eu conheço A maioria delas Lá eles estavam assim Compre um produto E leve dois brindes É isso mesmo que você ouviu É Não é comprar dois produtos E ganha um brinde não É comprar um produto E ganha dois brindes Então eu comprei Esse batom metalizado Que é a cor Intense 3 Que ele é um batom líquido Meio vinho Cor bem bonita E ele é metalizado Comprei esse batom Se eu não me engano Acho que estava Uns 12 reais O batomzinho Da Anaconda E aí Levei mais dois Batons de brinde A gente podia escolher Ainda o brinde Deixa eu mostrar um Para vocês Ele vem na caixinha Olha que embalagem bonita E aí Aqui dentro Vem o batom Então eles são Batons mais cremosos Olha que bonita A cor Quando a boca estiver Mais ressecadinha Assim vai ser bacana Usar Ok Então Na Anaconda Foi isso E vamos para as coisinhas Que eu mais gostei De comprar Gente Eu passei no estandinho Lá da RK By Kiss New York Que é o da Kiss New York A linha de maquiagens dele RK By Kiss E lá Eu tinha visitado O estande Do Espaço Blogueiras Da Kiss E aí eu tinha visto Era apresentação De batom E tudo mais Até mostrei para vocês Do vlog E aí eu fiquei Super tentada Em experimentar O batom Que ela tinha usado E Perguntei se já estava À venda Ela falou que já Então eu corri para a Ikezaki E vi que já estava À venda Os batons Olha isso Muita inspiração Da Kylie Jenner Né gente Olha São batons Forever Matte Da RK E aí Eu comprei Três cores Tinha muitas cores Foi muito difícil Escolher gente E esses batons lá Estava custando R$11,99 Então tipo Muito barato Por um batom De linha assim Né Tão top E na compra Acima de R$30 A gente ganhava Um Cílio postiço De brinde E aí Comprei Esses três batons E ganhei Os cílios postiços Vou fazer o swatch Deles para vocês Rapidinho O pincel deles É diferente Parece uma patinha Também Parece uma patinha De vaca Sei lá Esse aqui É a cor I'm Chic Que é esse tom De cinza Olha que lindo Bem diferente Né Esse aqui É a cor Nenê Que é esse tom De marrom Meio terra Né Que é o batom Que eu estou usando Olha que lindo Gente Não transfere Não gruda Gente Muito incrível E esse aqui É a cor Barbaris Acho que é assim Que fala E ele tem um pouquinho De cintilância Tipo uns brilhinhos Que é esse tom Aqui É um vinho Meio Com os brilhinhos Estou apaixonada E louca Pelas outras cores Bom pessoal E esse foi o vídeo De hoje Foi essas que eu comprei Essas coisinhas Que eu comprei Lá na Beauty Fair Mas como eu falei Para vocês Vocês conseguem Né Enquizar Encontrar tudo isso Consegue Comprar na mais vaidosa Na colo São coisas assim Bem fáceis de achar Tá bom Só não vai estar Assim dando brinde Às vezes Né As promoções E tal Mas vale muito a pena Porque são produtos Assim de excelente qualidade Tá bom Então Se você gostou Não deixa de dar o joinha Se você quiser resenha De alguma coisa Comenta aqui embaixo E não deixe de se inscrever Aqui no canal Estamos chegando Nos 10 mil Meu povo Muito Muito obrigada A todos vocês Que estão chegando Aqui no canal Sejam muito bem vindos Tá bom Um super beijo E até a próxima Tchau